Trabalho da Polícia Militar, Força Tática, Subtenente Ivan, para conversar com a gente a respeito da apreensão dessa quantidade de maconha. Quase 25 quilos, Sub, como é que aconteceu? Tudo bem, seja bem-vindo aí, educador. Muito obrigado, primeiramente uma boa noite. Na data de hoje, o Pelotão de Força Tática logrou isso na apreensão de 24 quilos e 300 gramas de maconha pelo município. Drogas essas aí que não vai estar mais nas mãos dos traficantes, menos pessoas para serem usuárias de droga. Na data de hoje, nós recebemos a denúncia de que dois veículos iriam até um certo município para pegar a droga e trazer para o município de Limeira. Em decorrência dessa denúncia e as características passadas, o Pelotão de Força Tática tomou posicionamento estratégico. Quando visualizou os veículos em questão, conforme a denúncia, adentrou no município e foi realizada a abordagem. Em um dos veículos foi encontrado essa quantidade de droga, com um ocupante no interior do veículo. E o outro veículo que estava sendo relatado na denúncia também foi abordado. Foi dado voz de prisão e encaminhado ao plantão policial. Entretanto, estão sendo tomadas tratativas com relação a realmente se procede ou não o outro veículo também envolvido na denúncia. De antemão, foram três pessoas que foram trazidas aqui para o plantão policial. E a gente está aguardando aí para a autoridade policial civil ver o que ela realmente vai formalizar. As pessoas tinham ido para uma outra cidade e traziam essa droga, trariam essa droga aqui para Limeira, mas foram interceptadas. Essa droga certamente passaria por um refino e seria colocada a ver. Exatamente. O que se tem é que eles iriam até um certo município buscar a droga para trazer para o município de Limeira. Então, não dá para confirmar, mas pela circunstância da denúncia, essa droga seria posteriormente fracionada para o comércio ilegal de drogas aqui no município de Limeira. O que a rapaziada disse? Já é conhecido? Já tem passagem pela polícia? Qual é o histórico desse pessoal que foi ter? Está sendo feito levantamento melhores aí junto à autoridade, mas pelo que nos foi passado aí é que de maior eles não têm antecedente criminal. E não eram conhecidos aí nas equipes policiais. Quer dizer, são acima de qualquer suspeita que às vezes entram para ganhar um dinheiro dito como fácil, mas coloca a própria liberdade em risco. Exatamente. O indivíduo onde estaria a quantidade de droga, ele relatou que iria receber uma certa quantia em dinheiro para estar deixando essa droga aqui em Limeira. Porém, ele não declinou o nome, não declinou mais circunstância nenhuma ligado à quantidade de droga que foi localizada. É um dinheiro que parece que vem fácil, mas a liberdade também vai embora fácil. Ah, com certeza, né? O que é certo é acerto, né? Então, às vezes vai para o caminho, entre aspas, um pouco mais fácil e acaba sendo surpreendido já sabendo da surpresa futura. E mais uma vez, a importância da denúncia é preciso. Com certeza. A denúncia, nos dias de hoje, acaba sendo primordial. A gente faz o nosso papel, que é o patrulhamento, com vistas a todos os ilícitos penais, mas a denúncia é de suma importância, né? Se não tivesse a denúncia, talvez não estaria retirando das ruas essa quantidade de droga que chega a ser uma quantidade significativa. É uma droga a menos aí no seio da sociedade limerense. Enquanto a gente mostra a droga, quais são as equipes que participaram dessa ocorrência e que foram responsáveis pela apreensão dessa entorpecente? Foi a minha equipe, incluindo todo o primeiro pelotão de Força Tática. Eu, o Cabo Escapim e o Cabo Narciso. Sargento Ramos, Cabo Flávio e o Soldado Carlos. A equipe do Cabo Júnior, Edson e Alexandre. E a equipe de Rocam, com o Cabo Voltane, Soldado Wender e Soldado Camilo.